Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas soube o amor e não vai te fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me siga, tu me ame como eu amo. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me siga, tu me ame como eu amo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Você é formada, sabe tudo e como mais. Eu só toco violão e ainda gosto com meus pais. Você fala espanhol, tá em inglês e francês Quando eu ainda aprendi o português Olha só o que o amor é capaz de fazer Viva nas línguas, vou me declarar para você I love you, me quero, te amo, te espero Viva nas línguas, vou me declarar para você E por favor, me sigo, me ame como eu amo tu